Música 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 E o seu a liberdade, na Deus tem a mão. Pai, Pai! Pai, Pai! Boa noite, boa noite! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.